Gurizada o negócio é o seguinte, que final de campeonato brasileiro melancólico este do Internacional de Diego Aguirre que na noite desta quarta-feira no Rio de Janeiro perdeu para o Fluminense por 1 a 0 ou seja, foi batido por um concorrente direto à disputa de vaga à próxima Libertadores da América O Internacional que nos últimos 10 jogos teve apenas duas vitórias Nos últimos cinco, apenas um jogo vencido O Internacional tem uma queda de rendimento nesta reta final da competição escancarado que vai de encontro àquilo que os dirigentes defendem de que o Inter vive uma situação confortável no campeonato brasileiro O meu vídeo vai analisar o jogo e também a situação do Inter na tabela em nome de KTO É a minha casa de apostas, tem link lá no primeiro comentário deste vídeo que é um atalho para que todos vocês se inscrevam e conheçam a KTO Utilizem o cupom promocional MENEGUETE E com isso vocês vão ganhar um bônus de 20% em cima do valor do primeiro depósito Tem muita coisa legal, tem diversão, tem entretenimento E principalmente a oportunidade para tu ganhar uns pila lá na KTO.com Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala de mais uma derrota do Inter de Aguirre E da situação na tabela o Inter começa a comprometer a sua presença na próxima Libertadores da América Que escalação é essa que tentou o Diego Aguirre? Um 3-5-2? Um 3-5-2 que tem um ala pela direita, o Sarávia, e pela esquerda tem um lateral? Ele perdeu o Lindoso, que se ressentiu de uma lesão Recuou o Edenilson, tirando um dos principais jogadores do time da proximidade da área adversária O Inter com o Lomba, com o Mercado, talvez como terceiro zagueiro Difícil de ler esse internacional do Diego Aguirre Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, lateral pela esquerda Dourado e Edenilson, Edenilson como segundo volante Distante, distante uma barbaridade do gol adversário Onde ele é uma presença importante Sarávia, às vezes lateral, às vezes ala Tyson e Patrick Na frente, o Palácios Muitos erros de Aguirre nessa escalação Tendo o Maurício para jogar como homem pela direita Se ele queria realmente recuar o Edenilson Tendo o Matheus Cadorini como centroavante E ele acaba insistindo com o Palácios Patrick acabou circulando por aí O Inter que no primeiro minuto de jogo Entrega de graça um pênalti Para o adversário E foi pênalti A bola-bala bate no braço do Bruno Mendes Num lance que não era nem perigoso Despretencioso Um passe do Fred para o seu companheiro Bate no corpo, no braço também do Bruno Mendes Pênalti, se fosse a favor do Internacional Todos os colorados estariam reclamando Há três minutos o Fred coloca o Fluminense em vantagem O Inter teve 90 minutos para reagir Para empatar Para virar o jogo Mas não teve força Não teve competência Não teve qualidade O Inter que chegou a ter 70% de posse de bola Sobre o adversário no primeiro tempo Mas não transformou isso em grandes oportunidades De gol Uma posse de bola absolutamente infrutífera Cuesta de cabeça 24 minutos Obrigou o Marcos Felipe a uma defesa Espalmando para o escanteio E foi a chance do Inter no primeiro tempo O Inter seguiu no segundo tempo Sem centroavante O Aguirre foi teimoso Demorou a mexer na equipe O Palácio saiu mais ainda da área O Patrick eventualmente circulou ali Ocupando a posição de um falso camisa 9 Sem nenhuma eficiência Há 12 minutos As primeiras trocas do Inter Cadorini na do Patrick Maurício na do Bruno Mendes Desmanchando um sistema de 3-5-2 Um falso sistema Que nunca funcionou como um 3-5-2 Até porque o Moisés pela esquerda Foi lateral e não Ala Aí com isso O Mercado foi para a zaga O Sarávia foi para a sua Para a lateral O Aguirre corrigiu Um erro que ele cometeu Na escalação da equipe Colocando então um centroavante Que ele poderia ter mudado o esquema já Quando tomou o primeiro gol Há 21 minutos O Cadorini perdeu a melhor chance Do Internacional na partida Ao receber uma assistência do Tyson Acabou chutando a bola Passou raspando Há 29 ele tentou o Gustavo Maia Na do Palácio E também não teve efetividade Um Internacional Sem capacidade de reagir Ainda que tivesse a posse de bola Que lhe foi entregue pelo adversário O Fluminense é um time que marca mal Que desperdiça o contra-ataque E que tem também Talvez mais que o Internacional Severas limitações no time E no banco de reservas Mas mesmo assim foi suficiente Para bater o Internacional E começar a ficar ainda mais próximo Da vaga próxima a Libertadores da América O Inter errou demais O Inter foi ineficiente E algo que eu venho dizendo aqui E no nosso debate da Band TV Nos Donos da Bola Que é difícil para um jogador de futebol Esta virada de chave Este jogo mobiliza Este jogo não mobiliza tanto Este jogo não precisa mobilizar nada Este jogo mobiliza um pouco Este jogo mobiliza muito É difícil Os jogadores não funcionam por chip Os jogadores não funcionam com uma tomada de luz Que você acende ou apaga Não há meio termo E o Internacional se desmobilizou Observem Eu já vou fazer a cotação do jogo Nos últimos 10 jogos O Internacional tem apenas 26% de aproveitamento Com duas únicas vitórias No Granal E contra o Atlético Paranaense Dois empates E seis derrotas Nos últimos cinco jogos O Inter acumula quatro derrotas E apenas uma vitória Nos últimos cinco jogos Portanto, aproveitamento de 20% O Internacional não ganha fora de casa Há mais de dois meses Foi em 13 de setembro Contra o esporte O Internacional está desligado Nesta reta final De campeonato brasileiro Absolutamente desligado Do ponto de vista dos jogadores em campo Da comissão técnica Talvez o aqui esteja pensando Na seleção do Uruguai Isso que ele é o ficha dois E também do corpo diretivo Afinal de contas O vice-presidente de futebol Aquele que comanda o futebol do clube Emílio Papalelzin Tem reiterado em diversas entrevistas Que o Inter vive Numa zona de conforto Que o Inter está confortável No campeonato brasileiro Eu e você sabemos Por que isso acontece Porque o Internacional Enquanto disputa a vaga Para a Libertadores da América Vê o principal rival Se atrapalhar no Z4 Ameaçado pelo rebaixamento O Fluminense é sétimo Com 51 pontos Já quatro pontos À frente do Inter Que tem 47 É o oitavo Ocupando a última vaga Na Libertadores No caso na pré-Libertadores Ameaçado pelo Ceará Que tem um pontinho a menos E também um jogo a menos 46 E pelo América Que tem dois pontos a menos 45 E também um jogo a menos Lomba nota 6 A cotação Mercado Dificuldades com o Caio Paulista Nota 5 Enquanto foi lateral Bruno Mendes 5 Cuesta 6 Moisés 5 Dourado 5 Edenilson nota 5 Sumido do jogo Jogou muito longe Da área adversária Erro do Agui Sarávia Perdido em campo Perdido em campo Nota 4 Terminou como lateral Mas enquanto esteve na meia Como ala Nota 4 Tyson também disperso Uma boa assistência Para o Cadorinho Nota 5 Patrick 5 Palácios Boa movimentação do Palácios Não é centroavante Mas não dá para criticar O Palácio Pela sua atuação Talvez tenha sido Dos jogadores internacional Uma das exceções Nota 7 Maurício Entrou a 12 Do segundo tempo Nota 6 Paulo Vítor a 37 Acabou expulso Acho que até injustamente Sem nota Heitor também a 37 Sem nota Cadorinho a 12 Perdeu a única oportunidade De gol do Inter A mais efetiva No jogo Nota 5 Gustavo Maia Que poderia ter entrado Antes também Nota 5 Para o Diego Aguirre Que acho que errou Na escalação Tem errado na preparação Do time Errou ao não mexer No intervalo E errou Mexendo Nas trocas que fez Poderia ter feito Antecipadamente Nota 3 Para o Diego Aguirre Se inscreva no meu canal Ativem as notificações Se gostarem dos meus vídeos Valendo ali o like Todos vocês Bem-vindos nos comentários E não esqueçam Passadinha na KTO Cupom promocional Meneghete É muito legal Dá pra fazer a festa lá Vai com tranquilidade Vai cercando a aposta Vai vendo como tu acha Mas tem muita coisa legal Pra que todos vocês conheçam Na KTO.com Utilizem o cupom promocional Meneghete Feitoria agorizada Vai um abraço Tchau 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 Tchau